Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem voltou! Voltei, gente! E hoje, pra abrir minha volta no YouTube, eu tinha que trazer um vídeo polêmico, né, galera? Tenho que trazer vídeo polêmico pra voltar pro YouTube e eu tô desfocada. Voltei. Antes eu tenho que dizer que eu estou sendo patrocinada. Sim, olha essa camiseta linda. Então, essa camiseta linda, maravilhosa, vou cair aqui em linda, você acha nas lojas Peticas. Peticas, sim. Peticas, gente. Essas camisetas são ótimas, ótimas, ótimas. Coloca lá no site, pesquisa lá, peticas.com.br e dê uma conferida nas nossas camisetas. Gente, elas são ótimas, elas são demais. Mas agora, justificando, eu estou trabalhando lá e não é papo de verdadeiro, tá, galera? É que eu vou falar nessas camisetas. Enfim, vamos pro vídeo, né? Eu não sei se você está acompanhando, mas a maioria está acompanhando e está morrendo de raiva da série, né? Nova série da Netflix. 13 reações. Não sei se eu falei certo em inglês, mas quando nós não falamos inglês, nós tentamos falar do meu jeito. Bem, resumindo a história, ela é uma menina que se mata e deixa sete vitas justificando o porquê que ela se mata. Ela justificando o tanto que ela está cansada de viver nessa merda de vida dela. Gente, acontece muita merda com a menina, coitada. Acontece muita coisa com ela. Só que são coisas, gente, que acontecem na vida real. Está acontecendo com pessoas na vida real. E é inacreditável o número de pessoas que estão sofrendo bullying. Sofrendo as mesmas coisas que ela. A Hannah está no seu. É um número gigante de pessoas. E é um número gigante de pessoas que cometem suicídio que nem Hannah. Da série. Fala sobre o bullying que ela sofreu. Ela sofreu outras coisas também, mas eu não vou dar spoiler para vocês, né, galera? Porque é muito sacanagem. Vocês têm que assistir. Essa série, ela é muito boa. E é um assunto que ninguém fala. ninguém toca, ninguém que sofre, ninguém que, é claro, né, ninguém que comete bullying para ficar falando, né? Ninguém fala. E o que mais me impressiona é que as escolas dizem, né, dizem encher a boca e falar que na escola não acontece, porque acontece e você que não sabe. E vocês já escutaram sobre um tal de gay chamado, e não vou falar inglês de novo, vai, sei lá, vai, 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 enfim. Baleia azul em inglês. Galera, é um jogo que tá rolando no Facebook, são grupos fechados do Facebook, que os ADMs mandam 50 desafios para você fazer. Entre eles, é mais ou menos você acordar todo dia, acordar todo dia, 4h20 da manhã. Acordar 4h20 da manhã todo dia, meu Deus do céu, eu já não queria participar desse trem, porque eu acordar 4h20 da manhã, por favor, né, por favor. Aí, eles se obrigam, obriga nada, seu cabeça idiota entrou no jogo, ele tá ciente que vai acontecer merda, que lá vai vem bomba, né, ele manda você fazer, você se mutilar, gente, desenhar uma baleia no seu braço, primeiro que não ia sair uma baleia no meu braço, porque eu já não sei desenhar, e ainda me mutilar, não tem. Não, tem umas tarefas lá, que você tem que se torturar, ele gosta que você se torture, entendeu, e mandar foto pra ele, ele é um psicopata, eu só acho que ele é um psicopata, porque, né, e o bonitão lá, né, fica assim, né, todo bonito lá, né, dos trouxas, dos trouxas fazendo, porque é trouxa, quem entra nesse jogo é trouxa, eu já vou falando, porque eu tô na revolta, por que eu tô revoltada? Gente, o último desafio, o último desafio, é você se jogar de um prédio, sim, você se suicidar, você pai, você mãe, você irmão, você amigo, de alguém que falar disso, ou você vê que tá tendo ações preocupantes, gente, já entra nessa pessoa na clínica, sério, porque, gente, quem participa dessa brincadeira, não tem volta, vai, Larissa, por que que não tem volta, você sair, é só sair do grupo, aí o ADM vai atrás de você, gente, o ADM vai atrás de você, ele te ameaça, e fala que vai atrás de você, fala o nome dos seus parentes, fala o endereço, fala tudo, gente, ele sabe tudo da sua vida, porque é claro, né, hoje, a tecnologia, né, que ao mesmo tempo, ajuda, atrapalha a sua vida, porque hoje em dia, você coloca tudo no Facebook, você coloca, os lugares que você frequenta, com fotos, enfim, são baita coisa, se você colocar a internet, exposto pra qualquer pessoa que quiser ver, e aí, eu sei que se você quiser sair do grupo, eles te ameaçam, e fala que vai atrás de você, então galera, é uma coisa preocupante, entendeu, vocês ficam espertos, e pelo amor de Deus, brincaram isso num grupo aqui da minha cidade, e tem gente brincando disso, jogando isso, gente, larga de ser trouxa, larga de ser trouxa, larga de bobeira, pra que, pra que, eu sem ver, gente, a pessoa não tem, não tem consciência, né, não tem, ah, jogar esse jogo, porque eu sou bichão, vou fazer os desafios tudo, aí vai lá em cima, paradas, mas por que que eu vim falar disso tudo, por que, por que que eu vim falar da série, e desse jogo, imbecil, simplesmente porque, eu passei, eu já sofri bullying, passei tempos difíceis, entrei em depressão, no meu ensino médico, no começo do meu ensino, espalharam fotos minhas, e simplesmente, eu não tinha ninguém do meu lado, quem eu tinha do meu lado, no momento que as fotos vazaram, começaram a me julgar, os meus amigos, por que é amigos, não são amigos, né galera, por que se tá do seu lado, e aí acontece umas coisas dessas, e dá as coisas pra você, não são amigos, são os filhos da vida, não tinha ninguém, só os meus familiares do meu lado, tive que começar a ter, ajuda de psicóloga, e gente, eu só sabia chorar, só sabia chorar, queria me tirar a minha vida, eu pensei, várias vezes, ah Larissa, então você tá falando, de uma pessoa, que joga o jantinho, mas você também, que sim, sim gente, por que, quando você tá, num tempo desse, que você tá, entra em depressão, porque, quem pensa em se matar, quem tá triste, mas é que entra em depressão, é uma coisa muito séria, se você não tratar, se você não, não pedir ajuda, galera, pra alguém, sabe, galera, vocês tem que, pedir ajuda, vocês podem, passando o que você quiser, você tá passando, você tá sofrendo bullying, você que tá assistindo, você tá sofrendo bullying, alguém tá te ameaçando, alguém tá falando, coisas que você não gosta, tá sendo repetitivo, tá sendo chato, e não para, galera, denuncia, que isso é bullying, cyberbullying, pela internet, entendeu, denuncia galera, denuncia, vocês tem que denunciar, uns estranhos deles, eu confiei em quem, eu não devia, as pessoas, estavam me julgando, com coisas que elas, eram melhores que eu, o ser que me julgou, você não é melhor que eu, só porque, ah, isso nunca aconteceu comigo, você não é santo, só porque isso nunca aconteceu com você, você tá entendendo, o grau da situação, entendeu, se cada um cuidasse, a sua vida, o mundo seria bem melhor, mas não, tem que falar, tem que dar opinião, tem que falar, é uma coisa linda, maravilhosa, posso estar me contradizendo, ao dizer que eu queria me matar, eu já peguei faca, e tentei, cortar meu, meu pulso, né, e simplesmente, não saía de sangue, não conseguia me cortar, eu era tão iludia, que eu não tava nem, conseguia me cortar, e eu já tentei, me enforcar, pra, pra acabar com a minha vida, eu, passei por diversas coisas, que quem me julgou, não tem nem ideia do que eu passei, quem me deu as forças, também não tem nem ideia, só que, com isso, com essa depressão, toda essa tristeza, toda essa emoção, que aconteceu comigo, eu adquiri, eu adquiri, arritmia cardíaca, então, eu adquiri, com tudo isso, um problema no coração, então, gente, é grave, essas coisas, você que brinca com isso, você que acha, que pode julgar o outro, você não tem ideia, do que eu passei na cabeça, da pessoa, você, estender sua mão, falar, vamos caminhar junto, é muito melhor, do que você julgar, aí, você fala, ah, Larissa, mas você tava jogando, pô, porque tava jogando, é claro, é claro, é muito diferente, entendeu, a pessoa entra no jogo, sabe, a última tarefa é se matar, é porque ela quer se matar, e, por favor, é imbecil, eu quis, eu não era imbecil, eu fui imbecil, eu fui burra, sabe, porque, a minha vida, depois de ter acontecido tudo isso, melhorou muito a coisa, eu superei, eu passei em cima, das pessoas que me julgavam, que só queriam meu mal, que só queriam falar mal de mim, eu falei, foda-se pra elas, entendeu, e eu acho que vocês tem que fazer isso, eu sei que é muito difícil, galera, é muito difícil, eu sei disso, mas só que se você não enfrentar o problema de frente, e falar, eu sou forte, eu consigo, não vai dar certo, eu tive épocas muito difíceis na minha vida, só que hoje em dia, se fosse hoje em dia, eu falava, eu sou forte, mas eu sou, entendeu, todo mundo comete erro, então, é isso aí, vai cuidar do seu amigo, eu não ia ficar tão detonada, igual eu fiquei, eu conto pra vocês, esse vídeo, pra vocês saberem, que eu nem erivo, pelo que aconteceu, eu conto, pra quem tá passando por isso, denunciar umas pessoas bem, denunciar quem faz bullying com você, porque, é imbecil, é pessoas trouxas, tem que sofrer, entendeu, se você julga uma pessoa, você tem que ter as consequências suas, não, tem que ter as suas consequências sim, entendeu, mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vai um pouco sério demais, né, mas, precisa ser falado isso assim, e ainda não tá sendo divulgado, da maneira que tem, se é divulgado e tratado, da maneira séria, de como é, realmente sério, entendeu galera, enfim, clique em gostei, curte o vídeo, e principalmente, gente, se inscreva no canal, pra gente, bater, 300 inscritos em abril, por favor, e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, dos meus vídeos, e, não pratique bem, você nunca sabe a dor do outro, e você não é melhor, que o outro, pra julgar ele, se você julgar ele, você tá sendo, pior, ele pode ter cometido o que for, mas se você julga, você tá sendo bem pior que ele, enfim galera, um beijo pra vocês, tchau, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tchau, tchau, tchau